Pessoal, eu estava lendo esses dias o livro, né? O Hercolos, o Planeta Vermelho, né? Um livrinho pequenininho que vocês podem adquirir aqui pela Verdade Mundial. É esse livro aqui. Enfim, pesquisando um pouquinho mais, né? Porque ele é um livro fácil de ler, ele é bem curtinho, e contém umas informações bem preciosas, mesmo sendo um livro já de muito tempo atrás. Esse livro, ele me chamou a atenção, porque eu estava pesquisando esses dias sobre os testes nucleares da Coreia do Norte, sobre o oceano, né? Produzindo esses testes, esses ensaios nucleares embaixo do oceano. O que muita gente não se pergunta sobre esses ensaios, sobre a produção não autorizada desses testes, é que lá no fundo do oceano, bem lá no fundo, existem fendas, existem placas, né? Uma na outra ali. E essas placas, meus queridos, elas dão acesso ao interior da Terra, né? Esses testes, com certeza, devem mexer com essas fendas, né? Enfim, devem irritar o nosso planeta de alguma forma. Então, comecei a pensar sobre isso, sobre esse assunto. Ele não é um assunto divulgado, a gente não vê nada na internet, a imprensa parece que joga uma peneira por cima disso, e a gente não consegue achar muitas informações sobre o que causa esses testes nucleares abaixo do mar. A radioatividade, a produção da energia que essas bombas produzem, é algo assustador. Então, isso com certeza deve afetar a vida no mar, deve afetar a água. E isso não fica preso só a um lugar, só onde foi feito esses testes. Com certeza, isso é para o mundo inteiro. Então, quando a gente vê o nosso clima totalmente alterado, totalmente errado, isso não é uma produção, não é uma causa apenas natural, um ciclo natural da Terra. Com certeza, o ser humano, a ciência, tem muito a ver com isso, os cientistas sabem de todos os problemas que isso pode causar, testes nucleares assim, e a gente que não tem nenhum diploma dentro dessa área, a gente sabe que isso não vai fazer bem para o nosso planeta, não vai fazer bem para o nosso futuro, e o futuro das gerações aí que estão chegando. E por que o Hercólobos está no meio dessa história toda? Que a gente está chegando num limite da nossa civilização. Assim como algo destruiu Atlântida, assim como algo modificou os Sumérios, povos muito antigos, tecnologias super avançadas que nós estamos hoje achando pela arqueologia, a gente está achando muita coisa inexplicável daquela época, mas foi dizimado, sumiu, foi exterminado toda aquela história antiga, ficou alguns restos perdidos pelo mundo. E nesse meio tempo, fala-se de um planeta nas tribos indígenas, se vocês procurarem nos Hopes, nas tribos americanas, eles falam sobre algo que vem do céu, a estrela azul, enfim, cada povo antigo tem um jeito de explicar algo gigantesco que vem do céu e modifica a vida aqui na Terra. E entre eles, alguns falam do planeta Chupão. E eu ouvi falar também uma teoria que Nibiru seria uma coisa e Hercólobos seria outra. Nibiru seria uma lua de Hercólobos. Então, existem várias teorias rondando isso. Eu acho que os únicos que podem realmente falar alguma coisa seriam os Sumérios ou os Maias, enfim, esses sim detentores de uma inteligência absurda sobre as estrelas, sobre os planetas, sobre o sistema solar, sobre o universo. Nós apenas especulamos, porém, se nós estamos chegando num ponto da sociedade onde a gente já está fazendo testes nucleares sem ligar a mínima para o que isso pode acontecer, sem ligar a mínima para o que pode afetar a nossa vida, a nossa sociedade, o nosso planeta, o nosso querido planetinho azul. Então, eu acho que algo grandioso está por vir e essa passagem com certeza vai ser notada. A gente não tem data, a gente não sabe de que direção vem. Ao que tudo indica, os telescópios que o próprio Vaticano instalou no Polo Sul significa que algo está vindo de baixo. Por isso, quem sabe, a gente também não consiga visualizar tão facilmente ou achar como muitos procuram por aí e acham que estão vendo Nibiru já no céu ou Hercólobos. Hercólobos seria uma estrela vista apenas com infravermelho, estrela, uma anã marrom, então seria só vista assim, não teria como ser vista com outro planeta qualquer, teria mais ou menos cinco ou seis vezes o tamanho de Vênus. É um corpo, uma massa gigantesca e que sim, pode, quem sabe, passar aí no limite da nossa sociedade, no precipício em que a nossa sociedade se encontra. Porém, isso não é o motivo pra agora eu pular da minha janela achando que vai resolver meus problemas. Eu acho que as pessoas precisam viver. É bem simples. É não tentar achar explicação, não tentar achar uma saída. Isso é um curso natural à parte dos planetas, à parte do nosso universo. A gente não tem como controlar ele, mesmo que o ser humano ache que consiga controlar. A gente não tem como controlar. Isso é um sistema natural. O que a gente consegue controlar é a ignorância humana. Isso sim, que é muito maior, cinco, seis vezes maior do que a massa de Hercólobus ou Nibiru. A ignorância humana é gigantesca e parece que ela está num nível assim que não para de crescer. Então, se existe algo que a gente pode mudar, modificar, ou parar, ou reverter, seria o nosso interior. Ok? Pessoal, reflitam sobre isso. Esse é mais um vídeo da semana. Dê seu joinha se você curtiu. Ative o sininho no YouTube. Compartilhe, que isso vai nos ajudar muito. E acesse nosso site verdademundial.com.br Lá tem bastante informação sobre esses planetas e sobre a nossa própria reflexão, que com certeza é a nossa mudança, é o que vai fazer a diferença. Lá fora não tem como mudar as coisas e não tem como ficar chorando pitanga também por causa disso. Então, de uma forma justa, eu acho que aí já é o começo para ter um resultado positivo. O que vier, o que é para ser, será. E não tem como frear. Pessoal, valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Uma ótima semana. Tchau. 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 Tchau.